Ah, fico de quatro que a hora é essa Pro Didi eu jogo a xereca Eu tô ligada que tu gosta, beça Quando teu piro me penetra Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arrastar pro beco e vou te botar pra mamar Eu tô ligada que tu gosta, beça Quando teu piro me penetra Ah, fico de quatro que a hora é essa Pro Didi eu jogo a xereca Eu tô ligada que tu gosta, beça Quando teu piro me penetra Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Ah, fico de quatro que a hora é essa Pro Didi eu jogo a xereca Eu tô ligada que tu gosta, beça Quando teu piro me penetra Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arrastar pro beco e vou te botar pra mamar Só vou te arrastar pro beco e vou te botar, 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 botar pra mamar Fico de quatro que a hora é essa Pro Didi eu jogo a xereca Eu tô ligada que tu gosta, beça Quando teu piro me penetra Ah, 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 ah KKKK DJW, o mais falado, tu tá ligado? Tu tá ligado?